Muita gente aí começa, pode ser? Claro. Eu vou dar uma chamada aqui no grupo. Eu vou dar uma chamada. Eu vou dar uma chamada. Eu vou dar uma chamada. Deixa eu abrir a minha câmera. Pessoal, é com uma satisfação muito grande que a gente hoje recebe o Silvio. O doutor Silvio Bromberg é um colega conhecido provavelmente de todos vocês. É um amigo que a gente tem em São Paulo. O Silvio, eu diria que é uma das capacidades mais marcantes que a gente tem na medicina e na mastologia nacional. É um cara de um conhecimento absurdo. Não é de graça, é porque estuda muito o Silvão e participa de muitos trabalhos, de muitas coisas que ele desenvolve. Tem uma carreira acadêmica muito dedicada. O Silvio é um querido amigo que a gente tem. teve a oportunidade de conviver mais intensamente durante um ano, pelo menos. É um cara que eu me tornei um fã. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E o Silvio está começando hoje, Silvão. A gente está retomando os trabalhos da gente. Então, no ano passado, nós fizemos reunião. Toda segunda-feira, durante o ano todo. Estamos recomeçando agora, com a sua presença. Eu creio que a gente não poderia estar começando de uma forma mais forte, mais marcante, mais intensa, com a sua participação. Queria te agradecer muito, Silvio, a sua disponibilidade. Eu sei da sua preocupação, inclusive, com a chuva, de atrasar, por conta da chuva que São Paulo está passando. E a gente entende o esforço que você está fazendo. E fica muito grato mais uma vez. Seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado. Maurício, super obrigado pelas suas exageradas palavras de sempre. Para quem conhece o Maurício bem, sabe como ele é. Sempre exagerado. Maurício foi meu professor por um ano em Jaú. Então, é muita honra ter tido você como meu grande mestre e meu grande amigo. Compartilhamos grandes momentos naquele ano. E é um prazer estar aqui e poder contribuir com vocês ou ajudar para o que vocês precisarem aí. Maurício pediu para eu falar um pouquinho sobre esse tema de crioblação. Então, minha ideia é discorrer um pouco a aula. É uma aula bem tranquila, sem muitos números. Mais curiosidade, eu acho, que tem para ilustrar para as pessoas. E nesse Teams aí, eu vou te dizer que eu só vejo a minha tela. Eu não vejo ninguém. É como se eu estivesse falando com o meu computador sozinho. É essa a sensação que eu tenho. Então, se alguém quiser interromper ou falar, aí vocês falam porque eu só vou escutar. Eu não estou vendo ninguém. Tá bom? Combinado? Perfeito. Então, tá bom. Pode começar, então, Môncio? Por favor, Sivan. Então, vamos lá. Então, obrigado. E vamos falar um pouquinho para ver se esse fato é verdadeiro ou não. Esse vídeo, ele circulou na nossa mídia um pouquinho antes da pandemia. Durante a pandemia, ele sumiu. E depois circulou de novo por muito tempo entre a gente, né? Mostrando, basicamente, uma técnica nova de tratamento, que é essa tal da crioablação. E esse é um vídeo de uma empresa israelense que, quando lançou o aparelho, discutou. Então, o... Oi, fala. Tá sem som. Ah, tudo bem. Mas ele... Tinha a legenda. Tá. Então, o Eyal Shamir, né? Esse gordinho de óculos que tá aí do meu lado. Ele é o dono da E-Secure. A E-Secure é uma empresa em Cesaré, em Israel, que criou o aparelho de crioablação com nitrogênio. E isso foi no Congresso americano. E do meu lado tá o Izuki Fukuma, que é um dos caras que mais tem experiência no Japão com a crioablação. E eu tive com ele... Passei umas três semanas com ele no Japão, aprendendo isso e outras coisas. E foi daí que veio essa ideia de a gente começar alguma coisa no Brasil. Então, é fake news? Vamos ver se vocês acham que é fake news essa história. Então, atualmente, a gente tem um aumento no diagnóstico de tumores iniciais. A gente tem uma maior aderência a programas de screening. Uma melhor resolução nos visões de imagem. As mulheres têm uma maior necessidade de retornar às atividades cotidianas, habituais. E a gente vive hoje um período de descalonamento terapêutico. O tratamento mais moderno na medicina, né? Obviamente, ele vive... Ótimo. Tenta buscar resultados oncológicos com mínimos efeitos colaterais. E é aí que entra a questão da terapia ablativa. E é o que a gente chama para crioablação, radiofrequência, laser, ultrassom, focalizado de alta intensidade e o microwave. Basicamente, entendendo cada técnica, a gente vê nessa escala de temperatura em graus Celsius que cada técnica tem uma particularidade específica na ação. Ou seja, tem técnicas que atuam com o calor, como o laser, a radiofrequência. E tem técnicas como a crioablação, basicamente, que trabalha com o frio. Ou seja, temperaturas de menos 140, menos 160 graus. A crioablação, então, é uma terapia não cirúrgica, minimamente invasiva. E ela é uma técnica bem estabelecida já para tratamento de nódulo benigno de mama, como fibrodenoma, carcinoma metastático, hepático e ósseo, carcinoma de próstata, pulmão e rim. E alguns estudos sugerem que sim, poderia ser uma alternativa não cirúrgica para o tratamento do câncer de mama. Então, como que funciona a crioablação? Ela é uma aplicação cíclica, de congelamento e descongelamento no tecido. Então, as temperaturas, elas oscilam de menos 40 a menos 160 e faz um efeito que a gente chama de Jowley-Thompson, que é o congelamento local do tecido tumoral, que vai sendo feito pelo argônio ou nitrogênio e o descongelamento, que é o gás hélio que vai aquecendo. Então, se vocês olharem na figura da direita, vocês conseguem entender que basicamente o nitrogênio e o argônio ele passeia pela agulha e vai disseminando o frio ao redor dele, atingindo temperaturas muito, muito, muito frias, conforme a distância do centro, do cerne da agulha. Se a gente olhar aqui na direita, a gente tem uma figura, claro, mostrando como que é a crioablação, orientada pelo ultrassom. Então, a gente vê a agulha entrando e a gente vai ver o ice ball, a bola de gelo se formando em volta da agulha e a gente tem à esquerda uma tabela mostrando como que é o mecanismo de ação da crioablação. Ou seja, ou é um mecanismo direto, fazendo uma lesão da célula mesmo, até por uma injúria osmótica, ou até indireto, provocando trombose e a morte celular. Então, a congelação acaba lesando ou destruindo o tecido tumoral. Se a gente olhar nessas figuras, que não são nossas, é da literatura da crioablação, se vocês verem na ressonância, a gente consegue ver na figura que mostra um halo com uma cavidade escura, a destruição total da área tumoral pelo congelamento. Tanto nas duas figuras, a gente consegue ver isso de uma maneira bem clara, tanto na mamografia quanto na ressonância magnética. E quando a gente vai olhar o tecido, a gente vê, então, realmente que tem uma necrose tumoral intensa na peça tumoral. Se a gente for ver a factibilidade da crioablação na literatura, a gente não tem tantos trabalhos, vocês podem ver que as casuísticas não são tão importantes, mas, em média, ela consegue uma efetividade em 85% dos casos, o que me parece bem factível. E aí veio, então, por essa possibilidade, em 2016, a publicação do primeiro trial americano, que é o ACOZOG 1072, para tentar mostrar se essa crioablação seria ou não factível. E era um estudo fase 2, não randomizado, você vê que a seleção é de 2009 a 2013, a gente já tem praticamente 10 anos, né? E os critérios de elegibilidade eram carcinoma invasivo, unifocal, tumor inicial, T1, e não podia ter uma extensão intradotal maior que 25%, ou seja, não podia ter realmente nenhum indício de multissentricidade. E tinha que ter a lesão também, um realce na ressonância magnética. Na época, o FDA tinha aprovado a crioablação, mas só como protocolo de estudo, não para usar nas clínicas à vontade. Então, o estudo pegava tumores menores de 2 cm, com extensão intracanalicular menor que 25. Eles tinham um N de 86 pacientes com idade média de 62 anos. É um estudo multicêntrico americano. E aí fazia o quê? Fazia a crioablação, e um mês depois, eles operavam essas pacientes para avaliar a taxa de ablação e avaliar o valor preditivo negativo da ressonância magnética pós-ablação. Para a gente ter uma ideia, claro, para ver se a ressonância acertava e, eventualmente, a gente não ter que operar em algum momento essas pacientes, simplesmente acompanhar pelo exame de imagem. Mais ou menos o que o pessoal hoje que faz biópsia a vácuo estendida sugere, como o micro-trial, ou o trial do Henrique Cure, que ele publicou ano passado. Então, a COSOG 1072, né, ele mostrou que se a gente tirasse as doenças multifocais que eventualmente tinham ali, a gente tinha uma taxa de sucesso de 92%, mas o mais incrível era que se pegasse tumores menores de 1 cm, a taxa de sucesso era de 100%. A ressonância, no entanto, ela não foi tão bem, ela deu um valor preditivo negativo em torno de 80%. E a partir daí, então, foram vários estudos que começaram a ser mais incentivados. Um era o ICE Trial, que começou em 2014, e o outro era o Frost Study, que começou em 2016, e o outro era o Kamei da Medical Center Trial, que era do Fukuma, que é aquele que eu mostrei, que estava na foto comigo, que começou em 2006, mas como eu vou mostrar para vocês, ele tem um problema, ele não publicou isso. Então, ficou um pouco a desejar. O interessante desses estudos é que, basicamente, diferentemente do ACOSOG, a ideia era fazer a CRIO e não operar as pacientes. Vamos ver o que a gente tem por enquanto. Então, se a gente for pegar o IC3 Trial, que foi publicado em 2021, a gente tem a CRIOablação, faz a radioterapia, e faz só um segmento, ou seja, as pacientes não seguem para a cirurgia. Então, estudo multicêntrico, braço único, prospectivo, com pacientes mais de 60 anos, tumor unifocal até 1,5 cm, e luminal a light, ou seja, estamos falando de pacientes de bom prognóstico. Vamos pensar aqui no Prime 2, por exemplo, pacientes só de bom prognóstico. O objetivo do estudo, recidiva local, dados preliminares, do período de 2014 a 2017. Então, eles tinham 194 pacientes, com uma média de 75 anos, e uma média tumoral de 8 mm, num follow-up de 35 meses. Então, recorrência local, 2% das pacientes. Em 36 meses, a probabilidade calculada da recorrência era de 0,8%, ou seja, uma recorrência muito baixa. O efeito colateral, basicamente, em 20% dos casos. Efeito de baixo grau, como queimadura da pele. Então, basicamente, o IC trial é um trial bem promissor, com uma publicação parcial, mostrando que tumores de bom prognóstico, pequenos, talvez a gente não precise operar da maneira tradicional. Esse é da própria publicação, a gente vê, então, que a mama fica praticamente intocável, ainda leve, ou seja, a gente não vê nenhuma diferença em relação ao que era e o que ficou. O frost trial, também, ele tem esse nome por ter esse, por se chamar Freezing Alone Instead of Reception of Small Breast Tumors, que é de 2013 a 2023, ele está fechando agora, e é do John Wayne Cancer Institute, na Califórnia. Eles baixaram o sarrafo, baixaram a idade, então, pacientes acima de 50, invasivo, unifocal, também tumor até um centímetro e meio, axila clinicamente negativa, iluminal, like, e sem extensão intracanalicular. A radioterapia, veja, para pacientes acima de 70 anos, ela era opcional, ou seja, porque, basicamente, esses eram casos, apesar de acima de 70, que se enquadraria tranquilamente no CalGB e no Prime 2. E a biópsia de linfonodo sentinela, para essas pacientes, também era opcional. O que eles faziam? Esse estudo tem um desenho um pouco mais interessante, porque eles faziam a criablação, e depois faziam um corbiópsia, a la microtrial, então, como o trial do MD Anderson, e que se tivesse doença residual, a paciente seria operada seis meses depois. Se não tivesse, ela só faria um segmento, tá? Então, com 71 pacientes, dos dados parciais, em um ano, a gente teve uma recorrência de 1,4%, que é baixa também, né? Não é a melhor recorrência do mundo, mas, aparentemente, uma recorrência baixa. O outro centro é o Kameda Medical Center Trial, que é um camulgal, a uma hora de Tóquio, tá? Então, é uma instituição que já faz desde 2006, eles não publicaram, eles têm uma taxa de recorrência de 1%, com follow-up médio já de oito anos, porque ele publicou, eu não sei o que acontece, mas, enfim, eles têm os dados, eu vi isso ao vivo, e eles faziam a crioblação, a radioterapia e segmento, já não operavam essas pacientes. E esse é o FIRST. O que é o FIRST? É o Freezing Breast Cancer in Brasil, quer dizer, é o primeiro estudo brasileiro que a gente criou aqui, para tentar ter a nossa experiência brasileira de crioblação. Então, a pesquisadora é a Vanessa, da Unifesp, e eu e o Afonso Nazário somos os orientadores, os coordenadores. O Afonso é o coordenador na Unifesp, e no H-Corp, que entrou agora no circuito, e eu sou o coordenador dentro do Einstein. Então, qual que é a ideia? A gente foi um pouco mais abusivo, porque, diferentemente desses trials que iam até um centímetro e meio, a gente foi até dois centímetros e meio, pacientes com axila clinicamente negativa. E essas pacientes, então, eram luminais, e faziam, então, a biópsia, para a gente ver o tipo tumoral e o grau histológico. Uma vez que elas entrassem, fossem luminais, a like, axila negativa, elas entrariam nos critérios de inclusão, e elas assinavam o termo de consentimento, e faziam, então, da seguinte maneira. Ela faz mamografia, ultrassonografia, ressonância e biópsia posterior, confirmou o resultado, mais ou menos em torno de 15, 20 dias, ela vai para a crioblação, ela acaba a crioblação, no mesmo dia ela faz mamografia, ultrassom, ressonância magnética, e depois de 14, 30 dias, ela vai para a cirurgia. Então, esse é o nosso desenho do trabalho. E por que uma propedeutica armada tão importante? Porque desse trabalho vai sair algumas teses da radiologia, inclusive, e na patologia. Então, foi a maneira que a gente achou que essa paciente está ultra avaliada do ponto de vista de imagem, e por que a gente resolveu operar diferente dos outros que já não operam? Para a gente ter uma comprovação anatomopatológica, e por ser o primeiro estudo brasileiro, e por ser tumores de até 2,5 cm. Silvio, sem querer te interromper, como é que vocês se comportaram em relação ao cair? Vocês podem pegar o luminal A? Só o luminal A, cair abaixo de 14. Ok. Tá. Então, se a gente pegar esse caso, por exemplo, T1N0, a gente tem um tumor em QSL, e no ultrassom aqui dá para a gente ver. É uma paciente ótima para isso. Foi feita a... Aqui a ressonância magnética, tá? Dela. Aqui o ultrassom com a crioblação, que depois eu vou mostrar como que é feito. Então, aqui a gente vê essa coisa preta, a gente vê a agulha, essa bola preta é o ice ball. Vocês vão ver no filme que eu vou mostrar, basicamente se acompanha todo o crescimento da bola de gelo em real time. Então, fica fácil de acompanhar. E você vê que tem uma distância de pelo menos um centímetro para a pele. E a gente sempre pega tumores, não dá para pegar tumores próximo da pele, porque a chance do gelo comprometer ou queimar a pele aumenta muito. Então, tem que ser tumores pelo menos a um centímetro da pele pelo ultrassom. Então, quando a gente vê pré-crioblação e pós-namografia, aqui não dá para ver tão bem, mas tem uma diferença. Você vê que a lesão mesmo, ela não está mais. Mas o mais legal é na ressonância, a gente vê que forma um halo com uma cavidade. Ou seja, fica bem claro que aquilo lá sumiu totalmente, que ficou simplesmente uma necrose da lesão. Então, aqui é uma peça da paciente. mostrando totalmente o tecido congelado e a área tumoral totalmente destruída. E quando você vai para a lâmina, veja, basicamente a gente não encontra nenhum resquício de célula tumoral, mostrando que realmente o procedimento ele é efetivo. Então, esse é o procedimento. Então, é o ultrassom, a gente tem o transdutor, achando a lesão. Essa é a agulha do probe, é o probe da clioablação. Então, dá para ver a agulha entrando. E você vê a bola em real time aumentando em volta da agulha. E você controla basicamente com o aparelho o tamanho que você quer desejar e o número de ciclos. A gente vai palpando a mama da paciente, porque a gente sente como se fosse um pirulito ali, a gente sente o sorvete crescer, uma bola, a mama ficar gelada. E a gente confere e faz sempre bolsa de água quente ao redor para evitar que a mama se queime. Então, é o que é o aparelho esse é um resultado imediato, quer dizer, você tem o orifício da entrada da agulha, mas você não vê basicamente aqui no caso não teve nenhuma lesão na pele, nada. Então, é um procedimento muito tranquilo, a paciente está sob sedação, tá? Então, dá para fazer. No Japão, eu vi com bloqueio as pacientes semi-acordadas. Então, tudo bem que é oriental, aguentar, tem um limiar de dor bem diferente, mas a gente não fez aqui assim, ainda mais porque fez dentro do AIS, tem uma série de critérios logísticos das pacientes, enfim, para a gente não ter nenhum tipo de dor de cabeça, porque são pacientes da Escola Paulista que vêm do SUS para o hospital para fazer todos os exames de imagem, mais o procedimento, e mais os exames, ou seja, os exames de imagem depois do procedimento também. Então, tem uma logística bem detalhada e que a gente tem muito cuidado para não ter nenhum tipo de problema, inclusive judicial. Então, a gente, em oito casos, com uma idade média de 57 anos, um tamanho tumoral médio de um centímetro, a gente teve uma taxa de ablação completa de, basicamente, 87,5%, somente com um caso que a gente tinha ainda um CDIS residual, tá? Então, a taxa de ablação sem doença invasiva foi 100%, se a gente for desconsiderar um CDIS residual, e o nosso valor preditivo negativo da ressonância foi 100%. Talvez porque a gente fez sempre com a mesma pessoa num aparelho de, basicamente, um e meio ou dois Teslas, e que é o aparelho do Ice. Então, eu acho que isso também fez com que a gente tivesse um valor preditivo um pouco mais elevado do que na literatura, pelo menos por enquanto. Então, concluindo, é um tratamento minimamente invasivo para o câncer de mama, pode ser uma alternativa ao tratamento cirúrgico, hoje ele está em caráter experimental, ou seja, é um protocolo de estudo, não dá para fazer ainda na clínica privada, ele é para carcinoma inicial, não interfere no tratamento sistêmico, e a gente acha que precisa de mais estudos para a gente aplicar na rotina. Então, a crioblação pode ser considerada uma opção para o tratamento do câncer de mama inicial? Ainda não. Porém, olha o perigo, a Anvisa deve liberar o procedimento até o fim desse ano. Então, assim, a gente ainda, a gente hoje está com basicamente 14 casos, mas eu não tinha os dados atualizados ainda, a gente ainda não encerrou a nossa casuística, mas a Anvisa vai liberar. Então, vamos ver o que vai acontecer com isso. Mas, enfim, olhando o que eu acho, eu acho que, apesar do aquecimento global e a gente trabalhar para isso, seguramente a era do gelo vai chegar. Enfim, então o assunto é esse. Lembro vocês do Breast Breaking News, que é o nosso podcast semanal de atualização. Então, quem quiser, aproveite para se atualizar no carro em 20 minutos, de um jeito fácil, que toda semana eu, Daniel Gimenez, que é um oncologista clínico, a gente comenta dois artigos recém-publicados na literatura. E aí, pessoal, se tiver alguma questão, eu fico disponível. Vou tentar descompartilhar a minha tela, tá? Silvio, enquanto você descompartilha aí, parabéns, eu achei a apresentação fantástica, não podia... Saiu a minha tela ou não? Saiu, saiu. Beleza. Não podia esperar nada diferente de você, Silvio. E acho que foi fantástico, eu te conheço, eu sei a sua diferença para muitos dos que arrotam em verdades, né? E você é um cara, é um monstro, vamos dizer assim, da mastologia, e é um cara de uma simplicidade absurda, de uma tranquilidade absurda, de um poder questionador em cima de malandragem muito grande. Então, muito feliz. Eu amei sua aula, eu acho que a apresentação foi muito boa, foi muito clara, muito convincente. Eu tenho uma dúvida só, Silvão, do ponto de vista técnico. Essa agulha, ela deve ter um compartimento que este, ele esfria e o restante não esfria, porque senão vai criar um pirulitão comprido, né? Exato. Seja isso, né? Exatamente isso, ela tem como se fosse uma parte que o gazelio circula ao redor dela justamente para não deixá-la esfriar. Ótimo. E, no caso, você tem controles de tamanhos de ponta dela? Tipo, eu quero o nódulo de um centímetro, eu vou fazer uma bola que dê para um nódulo de um centímetro, estou com o nódulo de dois e meio, me parece que a agulha não seria a mesma, estou certo. Não, a agulha é a mesma, o que você controla é o tamanho do ice ball. Você consegue? Você consegue ir dimensionando, porque você pode parar, por isso que é legal do exame, como ele é em real time, você acompanha, e você pode simplesmente interromper o tratamento na hora que você vê que a bola já atingiu pelo menos o dobro da área da lesão. Tá, show. Então, por isso que não pode ser muito próximo da pele, porque senão você pode queimar a pele. Claro, claro. Tá vendo? Essa paciente, ela entrou no consultório, senhor, no ambulatório, entrou no centro cirúrgico com a lesão que ela não percebia e ela agora está saindo com a bola gelada no peito dela. Como é que funciona isso na cabeça dela, senhor? Então, a gente deixa muito claro, é tudo explicado para o paciente. Claro. E essa bola, ela some em menos de uma semana. Então, é como se você pusesse um sorvete dentro da mama da paciente e com o tempo o sorvete vai se desfazendo e vai derretendo e ela vai abaixando. A paciente, o legal também é que por ser gelo é analgésico total, então ela não tem dor. não sente-se, não é que show? Eu estava imaginando isso. Não tem nada, é assim, é muito legal o procedimento, essa é a verdade. Eu realmente acho que para casos muito específicos vai ser uma opção muito interessante. Outra coisa, né, Silvio? Você me desculpe a ignorância. Eu estou vendo aqui que o Ives, Ives é um colega patologista, viu, Silvio? Tá. Mas eu imagino que a destruição celular, no luminal A deve ser teoricamente semelhante à destruição celular no triplo negativo. Sem dúvida nenhuma. É? A partir do momento que eu tenho imaginologicamente os luminais que teoricamente são mais mal delimitados e teoricamente o triplo negativo e o ré são mais bem delimitados. talvez seja até uma extrapolação não irresponsável partirmos pelo menos para a linha de pensamento que o método pode ser aplicado tanto para uma situação quanto para outra. Eu queria te ouvir. Vamos lá. A destruição seguramente deve ser a mesma, eu imagino, claro, né? Porque a destruição é independente de você ter células com um ciclo de reprodução, né? De duplicação rápido ou não. Então, claro, se você pegar um triplo negativo o KI vai ser 70, 80, diferente de um KI abaixo de 14, mas eu acho que para a CRIO não faz diferença. A segunda coisa que eu acho é que realmente para um triplo negativo abaixo de um centímetro pode ser uma alternativa ou melhor, abaixo de 5 milímetros pode ser uma alternativa porque ele geralmente é um tumor realmente bem delimitado e você consegue mensurar ele. Para o HER2 acho que depende de caso porque a gente sabe que o HER2 é um tumor nem sempre tão regular e muitas vezes associado a microcalcificações ou que entra num contexto de eventualmente você ter mais multissentricidade. Então, é um pouquinho mais perigoso. Talvez a médio longo prazo isso entre num protocolo em vez de você fazer uma VAI por exemplo ficar fazendo ali usar uma agulha 9 fazendo vários furos na paciente com hematoma etc. você bote uma agulha congela e acabou. A única questão que ainda fica é que se você fizer isso você claro tem que ter uma certeza da doença não ter doença residual para poder não abolir ela de fazer um tratamento complementar. Então, eu acho que vai ser se fosse um tumor desse tipo um triplo negativo eu acho que pelo menos alguma não precisariam ser múltipla 12 biópsias 15 biópsias mas alguma só para ver que não tinha no leito tumoral e aí eventualmente você fazer o segmento da paciente. eu acho que ainda tem várias questões quando a gente fala hoje em triplo negativo e basicamente e HER2 pequenos vão pensar no trabalho do Henry Kuehr do MD Anderson que ele publicou ano passado e ele tem uma coisa interessante naquele trabalho porque eram 50 pacientes no total de 19 pacientes a ressonância magnética previu errado em quase metade em sete se eu não me engano dizendo que não tinha nada e quando eles fizeram a cor viu que ainda tinha doença então existe uma possibilidade deles terem seguido pacientes que talvez tivesse doença residual não ganharam por exemplo terapia complementar no caso TDM1 ou a LACRE-ATX então a capestabina porém em dois anos de seguimento ele não teve nenhuma recidiva mesmo sem fazer nada o que quer dizer isso ele levanta uma ponta de que assim talvez tumores pequenos mesmo RER2 mesmo triplo negativo que você não saiba se tem doença residual e não faça nada pode ser que não faça diferença ele bota essa possibilidade e isso abre um espaço eventualmente para crioablação nesse cenário ganhar um poder mas a gente ainda não tem isso então eu acho que o fazer com o luminal é o primeiro passo de estudos fase 2 porque sem fazer comparações porque é mais seguro talvez com o tempo isso deve ir para frente na minha opinião o meu medo hoje qual que é por exemplo em São Paulo teve um médico do interior que a gente descobriu sem querer pelo Instagram que ele estava fazendo assim ah se você tem um tumor pequeno e não quer operar me procure temos um método para resolver o seu assunto e ele estava fazendo a crioablação na clínica dele e aí obviamente que ele foi denunciado e ele tirou tudo isso não aconteceu nada com ele mas foi tirou do ar toda essa propaganda e ficou quieto eu não sei quantos casos ele fez ou não qual que é a minha questão que se é um visa liberar não tenha dúvida que os laboratórios ou etc vão comprar a máquina que custa 70 mil dólares e vão começar a fazer e aí a coisa vai andar como outras idiotices que a gente já fez na oncologia a gente sabe bem disso e às vezes até queimar um método né Silvio por estarmos pulando etapas importantes né só uma dúvida essa essa crioablação o senhor tem usado para tipo um castiloma de mais alto grau mas no contexto de uma lesão metastática como se fosse só coisa paliativa para controle de da lesão local na mama então sabe que não vai operar metásticos aqui então a crioablação ela é usada em várias coisas tá ela é usada em tumor renal ela é usada em lesão hepática por exemplo em lesão suprarenal então assim ela é usada como um tratamento vamos dizer assim estereotático like né como se fosse uma radioterapia pontual ela não é muito usada agora no Japão por exemplo tem sociedade de crioablação quer dizer a gente tá muito muito atrasado do mundo essa é a nossa realidade então assim existe mas no Brasil não não há esse tempo você tem uma ideia quando eu voltei do Japão eu resolvi e conheci o dono da empresa eu resolvi fazer o protocolo e aí eu fui na escola paulista pra poder pegar pacientes de lá porque a gente precisava de pacientes eu não conseguiria pegar paciente do hospital pra fazer isso então quando a gente fez todo esse movimento aí que eu descobri que eles já faziam pra tumor renal e tumor de tiroides faz um tempão eu nem sabia entendeu dentro da minha instituição que eu tô há 20 anos então assim você começa a tomar conhecimento com o mundo novo e que a gente basicamente tá um pouco em atraso essa é a minha a minha opinião agora veja um estudo e é importante falar isso aqui a gente tem seguro pra essas pacientes as pacientes tem seguro de até um milhão elas não sabem disso mas a gente tem um pago seguro pra cada caso porque se der algum problema a gente tem que tá muito coberto então o projeto que custou praticamente quase 400 mil reais pra sair a gente ganhou isso então assim é caro como tudo no Brasil é difícil fazer então não é uma ciência barata entendeu as agulhas são caras então é eu acho que são e não é reutilizável você usa e joga fora então tem várias questões que tem que tá em voga pra colocar que nem o robô você faz uma cirurgia robótica ok você podia você gastar pelo menos 10 mil reais pra fazer uma cirurgia de útero robótica quando com o laparoscópio você não ia gastar esses 10 mil reais a mais só por isso então acho que tudo é custo-benefício e tem que ser ponderado muito bem mas é uma via a mais pra alguns casos de uma paciente que não pode operar uma paciente que quer voltar logo pro trabalho ou seja pra casos específicos que você sabe que você tem uma arma a mais pra beneficiar um paciente posso fazer uma pergunta pode sim quem tá falando Luciana sua aluna preferida vai pro quartinho não tem trauma do quartinho e diz uma coisa você uma pergunta prática fez o snowball quando é que você consegue tirar essa agulha você tem que esperar um tempo o que fica grudado não você tem que esperar você tem que esperar ela descongelar porque ela descongela primeiro no centro e aí você puxa entendeu é como se imagina um picolé com um palito no meio e em volta do palito fica mole e você puxa ele e o resto ainda tá íntegro entendeu e se essa lesão tivesse clipada como é que fica o clipe o clipe acaba uma das lesões que a gente fez tava o clipe fica lá fica lá é o clipe é de titânio não tem problema se não tivesse clipe eu não conseguiria colocar um clipe na hora só depois ah não não dá pra colocar não dá a gente tem na verdade a gente quando é no nosso caso os pacientes são operadas depois né então é quando você põe por exemplo o clipe seria uma lesão não palpável mas como a gente na maioria eram nódulos então são lesões não 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 clipadas mas quando você opera você vê a área queimada dá pra ver entendeu então fica visivelmente fácil de reconhecer e se você for marcar o ultrassom também fica fácil você vê uma bola ali você vê a alteração tanto no ultrassom qualquer método de imagem da área congelada fica como se fosse uma estreato necrose fica uma necrose fica uma necrose muito obrigado professor eu sou Silvio prazer contar contigo aqui viu Lua Lua é um colega do Rio de Janeiro viu gente eu sou eu sou eu sou Michel eu sou oncologista aqui em Aracaju foi uma honra ter essa aula com o senhor aqui eu fui seu aluno do curso de pós de oncogenética aí do Einstein legal então como sempre brilhante a gente não não podia começar melhor essas aulas do que com essa aula hoje eu tenho uma dúvida eu sou um pouco receoso ainda com isso e entendo que essa técnica ainda deve ficar para aquelas pacientes que não sejam elegíveis para nenhum tratamento sistêmico após porque se eu tenho uma paciente mesmo que pós-menopausa com 50 anos e que por vezes a gente vê uma biópsia que tem um K67 de 10% quando vem a peça vem um KMSC de 50% tem um grau 2 ou grau 3 que talvez fosse uma paciente candidata a fazer oncotype que talvez tivesse indicação de fazer quimioterapia de juvante por exemplo é muito comum a gente ver essa divergência entre a biópsia e a patologia da peça eu não vi todos os critérios de inclusão ali que você colocou mas eu vi que tinha casos de pacientes com 50 anos isso foi discutido isso foi pensado porque você colocou ali que não interferia na terapia sistêmica posterior não é isso? então Michel é o seguinte as pacientes são todas luminais então e praticamente de bom prognóstico então e tumores pequenos então essas pacientes seguramente vão ganhar hormonioterapia então elas vão fazer tratamento sistêmico com terapia endócrina primeiro caso a segunda coisa o sentinela ele é feito então por exemplo se ela tiver uma axila positiva poderia ir para o oncotype se a gente decidir que ela vai para o oncotype ela tem que ir no material do core biópsia então o material do core ele é fidedigno agora você tem que levar em consideração que quando você vê os estudos comparando o core com pacientes que fazem cirurgia up front com um depois ou seja pacientes que não fizeram nenhum tipo de neoadjuvância a concordância para estrogênio e progesterona em HER2 ela é bem alta a tua chance de ter mudança seria eventualmente no HER2 então se você pega já de cara num core um HER2 zero é totalmente negativo então eu acho que a chance de você ter uma mudança é muito baixa então talvez a gente esteja falando aqui de talvez de menos de 2% dos casos então eu não vejo isso mas eu falo em um paciente luminal mesmo que era luminal continuou sendo luminal mas que passa a ser acrescido de outros critérios invasão adiolifática um K67 mais alto grau antitológico 2 que talvez isso fosse divergente do que a gente encontrou na core então essa divergência na literatura é muito baixa é muito baixa eu não sei te dizer do K67 mas para estrogênio progesterone HER2 eu sei te dizer porque tem vários estudos mostrando e a divergência pacientes luminais puras teoricamente que você tem no core bem amostrado que é luminal essa mudança ela é muito difícil de você ter o que você pode encontrar sim quando opera invasão anjovascular aí não tem vascular linfático desculpa aí sim você tem uma mudança mas teoricamente se você tem uma invasão vasculinfástica positiva você vai considerar ela axila positiva então isso isso sim é um fator de mudança de tratamento depois que ela vai fazer do mesmo jeito ela vai fazer mesmo que ela tenha um sentinela negativo ela vai fazer um oncotype provavelmente ou até algum ou uma hormônio se for uma paciente mais jovem de 50 anos mas que ainda menstrua eventualmente uma supressão quer dizer são várias coisas que podem ser discutidas agora a mudança para químio eu acho difícil nesses casos acho muito difícil entendeu eu imagino né Silvio que na verdade tudo que é novo esses questionamentos esse questionamento que o Michel está fazendo é muito coerente é muito prudente mas isso vai ficar tão em exceção que o método teoricamente vai sobrepor nessas exceções eu venho de um tempo Silvio você vem desse tempo também onde a gente trabalhava dando diagnóstico de citologia com agulha com muita crítica porque se achava que tinha que se tirar um fragmento uma excisão parcial do tumor depois vem um acord e diz a citologia tem que cair fora porque acorda e dá mais nada e por aí vai depois vem a monotomia e diz a monotomia e por aí vai então a gente sempre vai estar avançando eu acho que a VAI está caindo nessa situação Michel que você está colocando eu acho que para casos selecionados a VAI infelizmente como cirurgião vai substituir o trabalho do cirurgião sim isso eu não tenho dúvida muito eu acho que a crioblação e eu particularmente sabe Silvio como você disse nós aqui no Brasil fomos mais ousados eu seria até mais ousado ainda eu acho que cabe espaço sim para a gente meter um triplo negativo até com critério menor de tamanho por exemplo ninguém vai fazer um triplo negativo de dois e meio não fazer um triplo negativo até um centímetro por exemplo cabe eu acho que cabe bem cabe bem porque vai detonar essa é a minha dúvida justamente porque se eu penso que aquele tecido foi completamente ablado eu consideraria essa mama abordada como uma cirurgia conservadora de mama então isso poderia ser aplicado tanto para um subtipo HER2 ou um triplo negativo eu acho que a minha pergunta era exatamente essa que você fez inicialmente Maurício deixa eu só colocar uma coisa que eu acho importante eu acho que ainda é uma questão de tempo isso pode evoluir por um triplo negativo de meio centímetro um centímetro agora tem um dado Michel que eu acho importante dizer se você pegar o estudo Catherine o estudo Catherine você sabe melhor do que eu que foi em relação a dar o TDM1 para paciente com HER2 residual toda toda a análise do estudo foi feita somente no core biopsy não foi analisado a mudança ou o que teve no resultado da peça não fez diferença na indicação então você ter o core biopsy como padrão ouro ele é muito válido mesmo nos trabalhos que você for olhar se você for olhar por exemplo o Transneos ou os trabalhos que usaram plataforma genômica para dizer se você ia usar ia fazer uma quimioterapia neoadjuvante ou hormonioterapia neoadjuvante em tumores luminais eles eram feitos inicialmente essa análise de plataforma genômica no core biopsy do tumor inicial entendeu? mas aí os pacientes foram submetidos à quimioterapia neoadjuvante então a gente não briga a quimioterapia causou mudança não, não, não antes antes de você decidir tem vários trabalhos assim tá mostrando que por exemplo você tem um tumor luminal e você está em dúvida se você tem que fazer neoadjuvância ou adjuvância você faz um core biopsy faz por exemplo uma plataforma genômica e ela te auxilia para te dizer se você vale ou não fazer você tem o SPY2 você tem o Transneos que eu me lembro agora de cabeça que fizeram exatamente isso tanto com o Mama Print quanto com o Cotype então eu acho que isso também é uma possibilidade então eu não acho que a avaliação do core ela seja um problema eu acho que ela se for bem feita claro um padrão eu acho que ela é bem confiada eu falo pelo pelo Catherine porque a gente avalia o tecido após a quimioterapia neoadjuvante então a gente considera o tecido virgem que foi antes de fazer a quimioterapia então por isso que a avaliação é feita pela cor perfeito perfeito gente eu queria abrir para vocês eu estou consigo estar à disposição a palavra está franqueada para quem quiser emitir uma opinião um conceito Raul Amorim oncologista Raul eu sei que o N é pequeno mas se é que teve alguma complicação qual foi a complicação mais grave se é que teve algo que você vivenciou a gente teve uma queimadura de pele não grave uma queimadura de segundo grau é menos que uma rádio dermite é menos que uma rádio dermite mas foi um estresse para a gente claro a gente ficou com medo mas foi a única coisa que a gente teve mas nada o resto não vocês sabem por que houve? na verdade porque a gente no começo a gente estava querendo o caso e o nosso trabalho começou com a pandemia então tinha pouco caso então a gente começou a tentar meio vamos usar vamos esse vamos esse e aí a gente meio que tomou uma consequência e agora a gente é um pouco mais mais seletivo deu um passo para trás então vocês extrapolaram na indicação naquela paciente naquela tem que ter um centímetro e um centímetro e meio não dá para vacilar não show show professor e outra dúvida prática a gente quando faz crioblação em rim aqui em Aracaju por exemplo a gente não tem a máquina o aparelho eu não sei muito bem como é que funciona mas vem o aparelho de fora e o colega faz aqui seria factível para a mama no caso a gente trazer essa máquina para fazer o procedimento aqui isso é móvel é uma máquina pequena grande igual uma máquina de ultrassom móvel mas pode falar 70 mil dólares Maurício por favor não é todo dia isso não não é todo dia que eu ganho então tá bom vamos aguardar um dia bom então que é para o senhor comprar e trazer para cá não é professor na verdade o Silvio Silvio gente eu vou contar uma coisa para vocês aqui a gente teve em 2020 2019 nós levamos um grupo de colegas para o IEU Instituto Europeu de Oncologia e participamos lá de assistência de uma cirurgia robótica em mama e aquilo definitivamente não encheu meus olhos aquilo definitivamente não corresponde àquilo que você pode oferecer de melhor às mulheres e o Silvão ele estava lá com a gente também e ao final disso a gente teve a mesma impressão a mesma consideração a gente sabe que essa coisa tem um marketing muito grande e dizer não faz a cirurgia renal para o robô faz cirurgia abdominal para o robô está perfeito a gente ganha realmente mas o robô na mama definitivamente não e o Silvio seria um dos indicados a começar a fazer cirurgia robótica ele disse Maurício eu não vou embarcar nessa porque isso aí definitivamente é marketing sem fundamento então o Silvio é um cara muito sério muito competente e quando ele diz gente eu não tenho meu medo minha preocupação é como ele disse né Silvio a Anvisa vai chegar primeiro do que a ciência e vai dizer está liberado para com isso gente para com isso então eu prefiro me encher aguardar as conclusões do Silvio e aí eu vou atrás das conclusões do Silvio nossa nossa não do mundo né meu claro mas assim mas é eu acho que a gente olha quando a gente fazia rádio interoperatória eu fui um dos primeiros a fazer eu fiz mais de 150 casos de interoperatório hoje eu não faço ninguém praticamente então assim eu acho que tudo tem o seu modismo né e que com o tempo a gente acaba vendo que serve para coisas muito restritas eu acho que a CRIO vai nesse caminho a vantagem da CRIO realmente como o dono da SQ fala é que ela chega em lugares muito pobres e trata de uma maneira ou de outra ela vai ajudar a gente que não poderia operar ou que não tem um centro cirúrgico acessível entendeu é para o interiorzão é para esse Brasil que é essa nhaca mesmo então assim eu acho que nesse sentido ela tem muito a contribuir porque é uma tecnologia barata e facilmente locomovível né é um bom negócio Silvio eu estou extrapolando aqui tá a gente as vê hoje a gente não vê mais mas todo mundo já viu aqueles casos muito avançados aquelas aquelas massas tumorais absurdas e que você o que mais queria era chegar num determinado ponto que é feito hoje quando se consegue com a embolização tumoral para você destruir né quer dizer eu estou vendo aqui minha cabeça sabe Silvio até funcionando será que isso aí não podia se pensar também e congelar uma base de onde está vindo sabe você pega lá uma mara externa sabe uma mara será que não pode eu já estou extrapolando sabe Silvio numa de futuro sabe é um desespero medida de desespero vou usar nessa paciente acabou quem sabe pode ser pode ser a ideia é válida né vamos lá ver se está certo né show de bola gente alguém mais quer falar algum comentário quer fazer alguma pergunta por favor não tranquilo então é um assunto tranquilo né um assunto mais curioso do que tudo né é mas eu acho que é um assunto promissor eu tenho muito relacionamento com o Henrique Henrique de Minas Gerais Henrique Couto Henrique Couto ele é um monstro né na parte de biópsias né de intervenção ele é muito empolgado ele tem números muito interessantes ele é um chiíta né é é um fronte né ele é um ponta de lança né e eu acho que você também você é com muito carinho com muito respeito com muita admiração que a gente teve você hoje aqui muito obrigado obrigado pelo pela recepção por todas as palavras pelo exagero né mas assim tô feliz de ter mostrado pra vocês e fico à disposição aí o que vocês precisarem né o que vocês quiserem aí tamo por aqui em Sampa brigadão Silvão brigadão boa noite brigado a todos gente brigado abraço tchau 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 tchau